A raposa vermelha é um animal que aprendeu a viver em muitos climas e habitats diferentes, de penhascos íngremes a desertos planos e inexpressivos. A raposa vermelha parece uma parte natural da nossa paisagem, tendo se adaptado à vida perto dos humanos, mas ainda mantém sua natureza selvagem e enigmática. O gato é semelhante em anatomia a outras espécies de felinos, tem um corpo forte e flexível, reflexos rápidos, dentes afiados e garras retráteis adaptadas para matar pequenas presas. Sua visão noturna e olfato são bem desenvolvidos. Essa raposa se aproxima desse gato. A raposa vermelha faz parte da mesma família do lobo, mas seu comportamento social é diferente. Em vez de formar matilhas, a raposa vermelha mantém um território exclusivo com apenas um macho adulto e uma ou duas fêmeas adultas, além de seus filhotes. A raposa vai para cima do gato que revida. É impressionante! Entre os gatos domésticos, os machos são mais propensos a brigar do que as fêmeas. Outra razão comum para as brigas de gatos domésticos é a dificuldade de estabelecer territórios. A raposa ataca novamente, mas o gato é valente e vai para cima dela. Quando um gato é ameaçado, ele vai para cima do seu oponente e não tem medo. O gato pode dar uma surra em outros gatos ou até mesmo em cachorros. O gato bota a raposa para correr. Fala aí, achou esse gato valente ou a raposa que foi muito medrosa? Se gostou desse vídeo, dê um like. Assim o YouTube mostra esse vídeo para mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações no sino.